Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nesse vídeo resolveremos mais uma questão de matemática, uma questão de 2024. E caso você ainda não saiba, nós estamos montando aqui no canal uma playlist com diversas questões de matemática atualizadas de 2024 para você poder maratonar, estudar, exercitar e se aprofundar aí nos assuntos da disciplina de matemática. Para isso, basta clicar no card que está aparecendo no canto superior do seu vídeo. E caso você ainda não seja inscrito e deseje ficar por dentro de todos os nossos novos conteúdos, não perca tempo, se inscreva, faça isso agora mesmo, beleza? Vamos ao enunciado que está na sua tela que diz o seguinte, dada a equação da reta R, 3x menos 2y igual a 7, qual é o ponto de interseção da reta com o eixo das ordenadas? Bom, o ponto de interseção da reta com o eixo das ordenadas vai acontecer quando o x for igual a 0, não é verdade? Porque o eixo das ordenadas será o eixo da vertical, o eixo também é conhecido como eixo y, não é verdade? E se a reta aqui, uma reta qualquer, por exemplo, cruzar o eixo das ordenadas em um determinado ponto ela cruzará quando a coordenada x desse ponto for 0 E aí terá uma coordenada y, porque essa reta pode cruzar tanto na parte superior quanto na parte inferior, pode ser negativa, enfim Só expressei aqui no modo genérico para você entender a ideia, beleza? Vamos calcular aí o ponto de interseção da reta que ele dá aqui, através da equação Quando o x foi igual a 0, vamos lá? Basta substituir na equação da reta o x por 0 e encontrar o valor de y, ok? É isso que nós faremos agora A equação da reta é 3x menos 2y igual a 7 Se a reta cruza o eixo das ordenadas, então em um determinado ponto o x será igual a 0 E eu quero saber qual a coordenada y desse ponto, não é verdade? Então substituindo aqui, fica 3 vezes 0, porque eu estou substituindo o x por 0, ok? Menos 2y igual a 7 Logo, 3 vezes 0 dá 0 Ficará só menos 2y igual a 7 Multiplicando aqui por menos 1 toda a expressão Teremos 2y igual a menos 7 Dividindo agora ambos os lados por 2 Ficará menos 7 sobre 2 Que é igual a menos 3,5 Pronto Menos 3,5 será a coordenada y desse ponto Em que a reta R cruza o eixo das ordenadas E só lembrando que esse ponto terá a coordenada x igual a 0 E como encontramos, a coordenada y será menos 3,5 Portanto, letra A será a nossa alternativa correta Gostou do vídeo? Esse vídeo te ajudou? Conseguiu compreender? Então deixa um like aqui embaixo Deixa um comentário Compartilhe com seus colegas Muito obrigado por ter assistido até aqui E lembre-se sempre, estou aqui para te ajudar